Música Bom dia, bom dia galera! Mais um vídeo do canal e hoje eu vou conhecer juntamente com você o Jardim Botânico de São Paulo Mais uma atração do que fazer dentro aqui da capital O acesso aqui é pago, custa R$ 20,00 por pessoa E o lugar também oferece estacionamento, custa R$ 15,00 por veículo O ingresso pessoal a gente consegue comprar diretamente aqui na bilheteria ou direto pelo site Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site Você pode fazer a compra online, só chegar e entrar e aproveitar O primeiro espaço que a gente conhece assim que a gente passa pela bilheteria É o espaço Alameda Fernando Costa Formado por um deck de madeira E ao lado a gente tem essas palmeiras conhecidas como gerivás Essa espécie de palmeira pessoal é nativa do Brasil E todo esse deck de madeira que a gente está caminhando Ele é feito de madeira reflorestada E aqui rende umas fotos incríveis A construção desse espaço foi iniciada em 1930 E a sua paisagem já mudou diversas vezes ao longo dos anos O córrego Pirarungawa foi canalizado a partir de 1945 Esteve canalizado por quase 70 anos Em uma galeria com mais de 300 metros de comprimento Mas em 2008 esse córrego foi renaturalizado E a entrada do jardim ganhou mais vida O nosso próximo ponto de parada é o Museu Botânico Ele recebe o nome de Dr. João Barbosa Rodrigues Ele foi fundado em 1940 Mas só teve realmente a sua abertura em 1942 No ano centenário do Dr. O prédio é dividido em 5 salas Onde você pode ter uma imersão na história do Jardim Botânico de São Paulo Da Botânica do Brasil E da importância da pesquisa científica Para a conservação da biodiversidade São distribuídos entre as salas Painéis, objetos e dioramas com conteúdo Sobre os biomas do estado de São Paulo O Cerrado, a Mata Atlântica Ilustrações de plantas, fungos E também algumas telas que transmitem documentários E vídeos informativos Saindo aqui do museu, pessoal Vamos agora por Jardim Delineu Mais uma observação sobre o museu É incrível Gostei muito A gente conhece os diferentes biomas que existem no Brasil As diferentes plantas, flores, sementes Muito, muito bacana E é muito intuitivo Muito explicativo Eu recomendo Inclusive você consegue ter interação ali com as fotos Com as paisagens Você vai apertando os botões Vai acendendo a luz Mostrando o bioma de cada lugar Muito, muito incrível O Jardim Delineu foi projetado em 1920 E ele foi inspirado na Universidade de Uppsala Na Suécia Lineu é considerado o pai da taxonomia É uma área da biologia criada no século XVIII Para organização e classificação dos seres vivos É utilizado até os dias de hoje O Jardim Delineu é a unidade de paisagem Mais antiga do Jardim Botânico O Orquidário Dr. Frederico Cardes É o ponto inicial do Jardim Botânico É o que deu início ao Jardim E é uma parada obrigatória Para quem gosta de orquídeas Que você vai encontrar diversas espécies E eu convido você a embarcar comigo O Jardim Delineu é a unidade de paisagem Atrás de mim, pessoal Nós temos o Lago das Ninfeias Ele foi formado a partir do represamento de nascentes Que formam o rio Ipiranga Esse daqui é o maior lago aqui do Jardim Botânico Ele não pode nadar É extremamente fundo E aqui a gente consegue ver até tartaruga Peixe, mergulhão E claro, as ninfeias O portão histórico Ele é datado de 1894 E ele foi doado ao Jardim Botânico Como monumento em 1973 Pelo serviço de água e esgoto da capital E ele perpetua até hoje aqui no Jardim Botânico E é um excelente ponto para fazer foto Aqui dentro do Jardim Botânico, pessoal É possível fazer uma trilha de 360 metros Que leva para a nascente do rio Pirarungawa Dentro do Jardim Botânico, pessoal É possível fazer uma trilha leve São 360 metros E ela leva a nascente do córrego Pirarungawa Essa nascente compõe o riacho do Ipiranga Essa trilha foi fundada em 2006 Ela é totalmente suspensa Afim de preservar o solo As plantas E é feita com madeira de reflorestamento Mas infelizmente hoje ela está fechada E eu não vou conseguir mostrar detalhes dessa trilha para vocês Mas fica uma dica aí Do que fazer aqui dentro do Jardim Botânico O Jardim Botânico Ele tem 33 hectares Aberto à visitação E 146 hectares Destinado à pesquisa Daí dá para você ver que o parque Ele é imenso, galera É muito, mas muito grande E ele é muito bem sinalizado Você vê que as árvores todas Tem a plaquinha com o nome A gente viu diversas árvores Pau Brasil Que é uma árvore que está em extinção Aqui também tem banheiro Tem lanchonete Tem restaurante Dá para você fazer muito piquenique Nas áreas verdes do parque Caso você não tenha trago nada Também tem a opção do restaurante Igual eu comentei E é muito bacana, pessoal E o nosso último ponto de visitação Dentro do Jardim Botânico É os Três Lagos Ele deu início em 1970 Mas foi concluído dois anos depois Jardim Botânico Jardim Botânico de São Paulo Esse daí foi mais um vídeo do canal Pessoal, espero que você tenha gostado Não deixa de se inscrever Deixar o seu like Isso é muito importante para a gente Deixa nos comentários O que você achou do Jardim O que você achou deste vídeo E até a sugestão Do que você gostaria de ver de São Paulo Que a gente pode estar trazendo Isso aí no próximo vídeo É isso aí, galera Até a próxima Um grande abraço